Em uma coletiva de imprensa concedida na manhã dessa segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal de Querência, vereador Telmo Brito, respondeu perguntas sobre o caso Neriberto. Há exatamente uma semana, o vereador Neriberto Hurtal, do PSC, apontou uma arma para o vereador Edmar Batista, do PDT, após um desentendimento verbal que evoluiu para a agressão física. Telmo afirmou que há um pedido para que a Câmara apure os fatos, feito pelo deputado estadual Ulisses Moraes, do PSL. O fato para ser apurado, ele é necessário de uma denúncia, mesmo sendo de um vereador ou de qualquer cidadão, desde quando ele esteja quites com a justiça eleitoral. Não necessário que seja de querência, mas de qualquer local do nosso, do país, no caso do Brasil. E caso este, do qual, na última quarta-feira, foi enviado para a Câmara Municipal um pedido, um ofício, do deputado estadual Ulisses, juntamente também com o advogado, do qual solicitava a abertura do processo para apurar os fatos ocorridos. O pedido para a cassação deve ser analisado na próxima sessão da Câmara, que ocorre no dia 4 de abril. E para que ele tenha prosseguimento, é necessário que seis vereadores deem votos favoráveis. As medidas estão sendo tomadas desde o primeiro dia da minha entrevista. Inclusive, eu quero aqui até salientar que existem os maldosos dentro do processo político, pessoas que ficam disseminando fake, né? E na minha fala de segunda-feira, onde eu coloquei que a Câmara Municipal, através da nossa procuradora jurídica, tomará todas as decisões baseadas dentro do decreto-lei 201 e também do nosso regimento interno, estaria sido tomada, as pessoas acabaram cortando a entrevista do qual eu concedi para toda a imprensa de querência, e usando a maldade, dizendo que eu estava atribuindo essa questão que aconteceu, esse ocorrido lamentável que aconteceu na Câmara à sociedade. Fato distorcido, né? Eu quero aqui mais uma vez dizer que realmente foi uma situação lamentável que ocorreu. Pedi desculpa e peço mais uma vez à sociedade. E nós, como presidente da Câmara e a procuradora jurídica, doutora Kelly, dentro do que tange o nosso regimento interno e o decreto 201, nós estamos buscando tudo o que está em lei. Porém, depende do soberano plenário para aprovar aquilo que será decidido no final do processo, pela cassação, ou pelo arquivamento, ou até mesmo por uma punição. Caso haja o processo de cassação do mandato, ele ocorre por meio de uma comissão formada por três vereadores que serão escolhidos por meio de sorteio. Entre os três vereadores, se elegerá um presidente, um relator e um membro. Eles analisarão apenas se houve ou não quebra de decoro parlamentar. Enquanto não há decisão sobre a cassação, o vereador Telmo Brito explica que, para a Câmara, não há nada que impeça o vereador Neriberto Hortal de seguir trabalhando. Os dois vereadores, até o momento, estão trabalhando. Haja vista que o Neriberto está detido, que é uma questão que eu quero deixar bem clara aqui para a sociedade. A Câmara Municipal, ela, baseada dentro do seu regimento interno da Câmara, Lei Orgânica Municipal e também o Decreto-Lei 201, compete a ela, compete a ela, a julgar a questão da quebra de decoro parlamentar. Se o vereador Neriberto agiu daquela forma, de sacar uma arma, de ter ameaça, de tentativa de homicídio, isso é feito pela Justiça, pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil, através do seu delegado, do qual eu quero aqui parabenizar, pelo trabalho feito de imediato, tomou todas as providências cabíveis, e está ocorrendo. Então, quer dizer que é o seguinte, é separado. O crime que ele cometeu, quem vai investigar e quem vai penalizar, é a Justiça Civil Criminal, do qual já está ocorrendo. Para a Câmara, compete, então, somente, a quebra de decoro parlamentar, que seria a cassação do vereador, ou dos vereadores que sejam, até o momento é somente do vereador Neriberto Hertal, e, posteriormente, a partir do momento que nós tivermos aqui o relatório da Comissão de Ética, para ver o que eles colocam aqui no relatório, se vai ser realmente, de fato, uma cassação ou uma punição, e mais quem delibera isso é a Câmara Municipal, são os vereadores. Cada vereador, nesse momento, ele se torna julgadores do processo. É da mesma forma de um juiz julgar um processo, que o vereador, naquele momento, a Câmara se torna julgadora, e os vereadores se tornam juízes daquela ação, do qual cada um vai proferir o seu voto, e dar a penalidade aos infratores, da forma que eles acreditam que deva ser feito. A procuradora jurídica da Câmara Municipal, Kelly Machado, explica que um processo de cassação pode durar até 180 dias. O processo em si, ele tem um prazo de até 180 dias, mas o prazo inicial são 90 dias, podendo ser prorrogável por igual período, mais 90. Então, o prazo máximo, 180 dias. Sobre a questão de quantas sessões serão necessárias, serão tantas quanto baste. Como vocês já sabem, nós temos duas sessões mensais. Então, a cada 15 dias, na primeira e na terceira, segunda-feira do mês, nós temos as sessões ordinárias. Mas um processo como esse, ele demanda uma agilidade um pouco maior. Então, os prazos são mais rápidos. Então, quando necessitar de uma extraordinária para votar assuntos referentes a esse processo, então, será convocada uma extraordinária para estar votando esses processos, né? Ali, todos os atos. Doutora, para haver a cassação nesse processo que a comissão vai fazer, tudo vai ter que se embasar no regimento da Câmara e na lei orgânica? Não, nós temos uma lei maior que trata sobre a questão da penalização dos agentes políticos, né? Que é um processo administrativo político, que é o decreto-lei 201. Isso é uma lei federal. Então, ela é a nossa lei mãe para tratar deste assunto. Em seguida, nós vamos utilizar o nosso regimento interno, que ali tem a questão dos ritos, dos prazos, né? Das composições, de como que vai ser procedido. Já em relação aos projetos que geraram o desentendimento, que diz respeito à alteração no número de vereadores, assim como a implantação de férias remuneradas, mais décimo terceiro, Telmo disse que eles ainda poderão entrar em pauta. O projeto, na verdade, ele não estava na sessão do qual houve o episódio, ele não estava em pauta, ele já tinha sido retirado. Porém, o vereador, por lei e que o regimento lhe dá direito, ele tem direito de falar sobre a matéria e qualquer outra deliberação que é de conhecimento dele e de vontade dele também, né? Mas a matéria continua na casa, ela poderá voltar a ser discutida a qualquer momento, desde a vontade dos parlamentares, entendeu? Ela é uma matéria comum igual a qualquer outra matéria e dependendo da vontade dos parlamentares, ela poderá voltar a ser discutida.